A espera foi longa e a saudade da Copa do Nordeste estava gigantesca, mas estamos de volta! A última rodada na fase de grupos finalmente chegou e nove times ainda lutam pela sua vida na competição. É agora ou nunca! O tricolor do Psy começa a oitava rodada como líder geral da Lampels e quer terminar assim. Mas do outro lado, o mecão do Rio Grande do Norte vai lutar para se despedir da competição com pé direito. Nesta terça, às 20h, você vai assistir ao vivo no YouTube a partida entre Fortaleza e América na oitava rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Vem com a gente assistir ao vivo no YouTube!